A questão pode ser legal, mas, de certa forma, também não é imoral diante da situação que a gente passa no país? Se você acha a Constituição Federal imoral, o problema é seu. A senhora está com algum problema comigo particular? Nunca lhe vi. Então, por que esse questionamento dessa maneira? Porque você é capricioso. Eu sou capricioso? Eu só fiz uma pergunta para a senhora. A senhora é que está... O que aconteceu? A senhora pegou o microfone na minha mão. O que aconteceu? Não vai dar a declaração. Não vai dar a declaração. Bom, esse foi o final da nossa coletiva, da entrevista que foi marcada com o presidente.